Noite Fria O que me faz perder o sono Choro quase toda noite Reclamando a solidão Esta falta de você Só me faz sofrer Dói no meu coração Onde está, cadê você Que nunca mais me ligou Pra dizer que ainda me ama E falar do nosso amor Quantas cartas escrevi E você não respondeu Eu pergunto a mim mesmo Será que você me esqueceu? Quantas cartas escrevi E você não respondeu Eu pergunto a mim mesmo Será que você me esqueceu? Choro quase toda noite Reclamando a solidão Esta falta de você Só me faz sofrer Dói no meu coração Onde está, cadê você Que nunca mais me ligou Pra dizer que ainda me ama E falar do nosso amor Quantas cartas escrevi E você não respondeu? Eu pergunto a mim mesmo Será que você me esqueceu? Quantas cartas escrevi E você não respondeu? Eu pergunto a mim mesmo Será que você me esqueceu? Eu pergunto a mim mesmo Será que você me esqueceu? Eu pergunto a mim mesmo Meu olhar Tão feliz está dividindo você Vamos passear, vamos passear, namorar Por aí, vamos nos divertir Meu olhar Tão feliz está dividindo sim Vamos passear, namorar Por aí, vamos nos divertir Calmeu O meu coração está tremendo Eu pergunto a mim mesmo Eu pergunto a mim mesmo Sentir o teu corpo colar no meu Dormir, depois do amor Tão furo seu, mas que bom pra mim É ter teus carinhos Sentir o teu corpo colar no meu Dormir, depois do amor Tão furo seu, mas que bom pra mim É ter teus carinhos É bons sonhos Realizar com você Quero estar O meu grande amor É bons sonhos Realizar com você Quero estar O meu grande amor Meu olhar Tão feliz está dividindo sim Vamos passear, vamos passear, namorar Por aí, vamos nos divertir Meu olhar Tão feliz está dividindo sim Vamos passear, vamos nos divertir Tão feliz está dividindo sim O meu coração está tremendo de tanta emoção Tão feliz está dividindo sim 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 Sentir o teu corpo colar no meu Dormir, depois do amor Tão furo seu, mas que bom pra mim É ter teus carinhos Quero torcer meu amor A mim Sempre sonhando, delirando Em mim Quero você, meu amor A mim Sempre sonhando, delirando Em mim Com você, meu amor Quero ficar Menina linda Sempre vou te amar Com você, meu amor Quero ficar Quero ficar Menina linda Sempre vou te amar 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 Quero você, meu amor A mim Sempre sonhando, delirando Em mim Quero você, meu amor A mim Sempre sonhando, delirando Em mim Com você, meu amor Quero ficar Quero ficar Menina linda Sempre vou te amar Com você, meu amor Quero ficar Menina linda Sempre vou te amar 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 Eu espero te amar Eu espero te amar Eu espero te amar Eu preciso Quero morrer Esta noite Quero morrer Quero morrer Sei que quer Quero morrer Eu vou te amar Eu vou te amar Sem a sua Não me vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu amo Eu amo Eu vou te amar Eu amo Como eu amo 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 Você está perdidamente apaixonado No meio da noite você me ligava Sussurrando com aquela palavra Me excitando, chamando meu nome Pra fazer amor por telefone A gente se amava, a gente gozava Mas tudo acabou Brinquei com você, chorei por você Meu grande amor Chorei, chorei, chorei Chorei por você, meu amor Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Chorei por você, meu amor Chorei, chorei Chorei, chorei Mulher, deixastes a moradia Pra viver de boeria E eu, pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem és E eu, pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem és Hoje nós vivemos de bebida Sem consul e sem guarida O mundo enganador Quem era eu? Quem era eu? Quem eras tu? Quem somos agora? Companheiros de outrora Inimigos do amor Quem era eu? Quem eras tu? Quem somos agora? Companheiros de outrora Inimigos do amor Eu? Hoje nós vivemos Temos de bebida, sem consolo e sem guarida, ao mundo enganador Quem era eu, quem eras tu, quem somos agora, companheiros de outrora, inimigos num amor Quem era eu, quem eras tu, quem somos agora, companheiros de outrora, inimigos num amor Quem era eu, quem eras tu, quem somos agora Quem era eu, quem eras tu, quem eras tu, quem ele é Quem era eu, quem eras tu Hoje eu vou sair por aí, e o primeiro bar que eu encontrar, vou beber Pra esquecer aquela safada, que acabou o domingo Hoje eu vou sair sem rumo certo Sem encontrar um bar aberto Vou beber até cair Tudo que eu planejei deu errado Ainda fui abandonado Pela ingrata daquela mulher Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou beber pra esquecer esta safada Hoje eu vou sair sem rumo certo Sem encontrar um bar aberto Vou beber até cair Tudo que eu planejei deu errado Ainda fui abandonado Pela ingrata daquela mulher Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou beber pra esquecer esta safada Hoje eu vou sair sem rumo certo Hoje eu vou sair sem rumo certo Sem encontrar um bar aberto Vou beber até cair Vou beber até cair Tudo que eu planejei deu errado Ainda fui abandonado Pela ingrata daquela mulher Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás Me apaixonei pela pessoa errada Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou beber pra esquecer Safada! Não me deixe só, princesa Não me deixe só Meu coração Sinto que ele vai parar Se você se for de mim E os meus olhos Jamais irão olhar Algo tão lindo assim O meu sorriso De saudade vai chorar Se você de mim fugir E a minha boca Jamais irá provar Lábios tão doces assim Como os seus Meu amor, procure entender Sem o seu amor não sei viver Sem seus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem teu cheiro para me enlouquecer Sem teus braços para me abraçar Sem teu corpo para me dar prazer Sem você amor para me amar Não me deixe só, princesa Não me deixe só, te quero Não me deixe só, princesa Não me deixe só, não Meu amor, procure entender Sem o seu amor não sei viver Sem seus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem teu cheiro para me enlouquecer Sem teu cheiro para me enlouquecer Sem teus braços para me abraçar Sem teu corpo para me dar prazer Sem você amor para me amar Não me deixe só, princesa Não me deixe só, eu te quero Não me deixe só, eu te quero Te quero, te quero, te quero Não me deixe só, te quero linda Não me deixe só, eu te quero Não me deixe só, eu te quero O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor Sou o comerciante do amor O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor Sou o comerciante do amor Um bronzeado deixa a pele linda Lá no mosqueiro fica mais ainda A malhação faz o seu corpo belo Que nem as curvas de um violoncelo Mas o carinho é o que dá prazer A gente dá, mas tem que receber Vamos trocar de carinho Vamos trocar de carinho Só eu e você Baby O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor Sou o comerciante do amor O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor Sou o comerciante do amor Um bronzeado deixa a pele linda Lá no mosqueiro fica mais ainda A malhação faz o seu corpo belo Que nem as curvas do violoncelo Mas o carinho é o que dá prazer A gente dá, mas tem que receber Vamos trocar de carinho Só eu e você Baby O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor Sou o comerciante do amor O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor Sou o comerciante do amor O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor Sou o comerciante do amor O que você tem e não pode me dar Eu lebih tempo Tu yasfiction E você é aberta Quando levantar Lá na frente Uh! لا mummy T Regular Coat Suido Lámek Eu fiz tudo o que podia Pra você viver comigo Pra ser a dona do meu lar E também mãe dos meus filhos Mas você me abandonou Sem eu lhe dar motivo algum Deixou de ser a minha esposa Pra ser mulher de qualquer um Deixou de ser a minha esposa Pra ser mulher de qualquer um Eu que sempre lhe entreguei os meus carinhos Sem pensar que você fosse me deixar Mas agora você vive tão sozinha Precisando de alguém pra lhe ajudar Música Eu que sempre lhe entreguei os meus carinhos Sem pensar que você fosse me deixar Mas agora você vive tão sozinha Precisando de alguém pra lhe ajudar Precisando de alguém pra lhe ajudar Precisando de alguém pra lhe ajudar Precisando de alguém pra lhe ajudar